Olá turminha, como é que vocês estão hoje? Estamos começando então hoje mais uma aulinha nossa aqui nas nossas atividades remotas via WeClass. E na nossa atividade de hoje, nós iremos revisar algumas palavras que nós aprendemos na Unit 1, na Unidade 1. Para isso, vocês têm aqui um espaço para estarem colando as figuras que vocês irão recortarem. E esse espaço está nas pages 78, 79, 79 e 80, na página 80. Então, essas três páginas são as páginas que vocês irão utilizar para estarem colando as figuras. E as figuras estão lá nas pages 93, 93 e 95, 95, certo? São essas duas páginas que vocês estarão utilizando para cut the pictures, para cortar as figuras. The first picture that you have to cut, a primeira figura que vocês devem recortar, é a figura apple, né? A figura que tem uma maçã. Nós aprendemos que a palavrinha apple significa a frutinha maçã e ela escreve com a letrinha A, começa com a letra A. Então, vocês irão aqui na coluna da letra A e irão procurar onde está escrito apple, né? No caso, está escrito aqui no segundo quadradinho. Você lê sempre a palavra embaixo e cola a figura em cima, no quadradinho de cima. Então, a palavra apple, maçã, nós iremos recortar e colar aqui no segundo quadradinho da letra A. Depois de colar apple, vocês irão pesquisar lá nas pages 93 e 95 a palavra cupcake, que é aquele bolinho, né? É um bolinho verde, né? Green. Vocês irão recortar ele. Cupcake começa com a letrinha C. Então, vocês irão aqui na coluna do C, né? Na letra C e vão procurar a palavra cupcake, que é a penúltima palavra da fileira do C. Então, cola aqui. Depois do cupcake, você tem que pesquisar o cut, né? A palavra cut é cortar. Então, é a última palavrinha, né? Do quadradinho do C. A palavra cut vai estar representada por uma tesoura, por uma scissor, né? Então, cola aqui no último quadrado do C. Depois do cut, é a palavrinha far, né? Que significa pai. Lembrando que o pai vai estar representado pelo personagem do nosso livro, né? Que é o Roger. Então, você vai lá e pesquisa a palavrinha, né? Ou pesquisa a figura do Roger para estar colando na letrinha F, que é o primeiro quadradinho aqui. Você vai colar a palavrinha, a figura do far aqui no primeiro quadradinho do F. Depois de colar o far, você vai colar a figura que representa draw, né? Draw é desenhar. E essa ação de desenhar vai estar representada por um desenho de uma casa. Então, você recorta aquela casa, né? O desenho da casa vai na letra D, na letra D, né? Que começa draw e pesquisa aqui, ó. Draw é o último quadrado da letra D, né? Draw. Depois de colar o draw, você vai colar o goodbye, né? Que é o tchau, tchau. Goodbye começa com a letra D, com a letra G. E é aqui o penúltimo quadrado da letra G. Então, a figura de se despedir, né? Goodbye. Depois de goodbye, você vai colar o hello, hello. Olá. Olá é com a letrinha H. Hello. E vai ser o último quadradinho do H. Hello, certo? Em seguida, vai ser o milk. Na letra M, na letrinha M. Milk, que é o leite. Você vai colar no primeiro quadradinho do M. Milk. Depois de colar o milk, você vai colar a figura da mother, que é a mamãe, né? Que é o segundo quadradinho do M, bem ao lado do leite. Lembrando que a mother, ela vai ser representada pela personagem Lia, né? Que está no nosso livro didático também. Então, cola aqui no segundo quadrado do M a mother. Aí, nós vamos virar a page e vamos com a page number 18, página 80. E aqui, nós vamos colar a figura orange, né? Da cor laranja. Vai ter a cor, né? Representa por um gorrão de tinta laranja. Então, você cola aqui no segundo quadradinho do O. A cor orange, laranja. Depois de colar a cor orange, você vai colar a color red. A cor vermelho. Aqui na letra R, né? Letter R. Então, red é no primeiro quadradinho do R. E the last, a última, é yellow, que é a cor amarela. Você vai colar aqui no Y, né? Ao todo, são 13 pictures. São 13 figuras que vocês estarão colando. As páginas para colar são as pages 78, 78, 79, 79, and 80. E onde você vai recortar as pictures, cut, onde você vai cortar, essas figuras estão nas pages 93, 93, and 95, 95. Certo, galerinha? This is it for today. Kisses. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.